A cunha menino, tamo aqui Fábio Mais uma pegadinha dos coros É o marketing mendigo Ras de tag Ras de tag Marketing mendigo E hoje ó É, chegou a espiritualidade Tá ali, tá Cartas e Búzio Cartas e Búzio Vamos ligar pra ela, sujou a rua Entra na pegadinha Por favor, o senhor vai pedir pra ela fazer um trabalho O Jorge É o Jorge Então vai Jorge Alô Alô, dona Thalita Isso Dona Thalita, é o seguinte Eu vi a sua publicidade E eu tô precisando urgente de uma luz De um auxílio Eu tô muito assim, meio fora do ar É o seguinte Eu tenho um relacionamento já de 3 anos com um rapaz E incrivelmente, nas duas últimas semanas A gente tá brigando todo dia Tá um clima horrível Eu tô achando que alguém fez trabalho Você tá ligando pra quem? Fala pra mim Você tá ligando pra mim Não, espera Eu acho que alguém fez alguma coisa contra a gente Deixa eu conversar com a dona Thalita Rapidinho Ah, você tá ligando pra quem? Dona Thalita Não, dona Thalita Deixa eu falar com a dona Thalita um instante Que é problema sério Dona Thalita Eu acho que estão amarrando a nossa vida Fizeram algum tipo de trabalho É impossível um relacionamento Que sempre foi de amor, de encantamento De luxúria Mas você tem que vir, meu filho Pra gente fazer uma consulta Através dessa consulta Mas é normal isso? Um amor de cinema De uma hora pra outra Virar filme de terror? É, você pode tá fazendo a consulta pra ver Porque se tiver algum feitiço Ou alguma coisa que jogaram nos seus caminhos No caminho dele pra destruir Ô, Jorge Para de ligar Vem pra cá, Jorge É por isso que eu brigo com você Não, pera Deixa eu falar Que a dona Thalita tá aqui Você faz trabalho? Faço todos os tipos de trabalho E desfaz o trabalho também? Que eu acho que fizeram um trabalho pra gente Faço e desfaz todos os trabalhos E desfaz assim Demora quanto tempo pra desfazer um trabalho? Porque eu não tô mais suportando esse clima Só através da consulta que você vai fazer Mas é coisa pra um mês, um ano? Como é que é pra desfazer? Não, meu filho Você fez um trabalho pra desfazer As cartas, os búzios Você joga ele e vai te falar Entendeu? Não demora muito Você desfaz logo em seguida Você já vê o resultado Então dá certo Eu posso agendar pra quando? Você quer pra quando uma consulta? O mais rápido possível Porque eu não tô suportando Não, eu tenho horário hoje Tem horário amanhã Hoje é que hora? Você prefere a parte da tarde? Hoje? Pra mim seria melhor no início da noite Tá, meu último horário é sete horas Sete horas Onde que a senhora atende? Mas é escuro Não dá pra fazer não Esse horário Como é que vai desfazer o trabalho de noite? Pera aqui Ah, alô Não, porque meu marido tá aqui Ele tá meio chateado também Vou fazer o seguinte Ele que dirige pra mim Eu vou perguntar Você passa o endereço pra ele Que ele que vai me levar Olha aqui Então, metropolitano É só você me ligar Ah, dona Thalinta A senhora vai desfazer o trabalho então? Não é desfazer Primeiro você vai fazer uma consulta Não, mas a senhora tem que desfazer o trabalho Que a senhora O trabalho a senhora já fez Se você não fez uma consulta Não, mas o trabalho O trabalho a senhora já fez Que foi o trabalho de sujar a rua Agora a gente quer que a senhora desfaça o trabalho De limpeza da rua Descolando os cartazes que a senhora colou Eu acho que tem que fazer um trabalho Se você deixar de ser viado Ei, eu não sou viado não Aqui é o toio dos coros A senhora sujou a rua Tem que limpar, dona Thalita A senhora tem que desfazer o trabalho Ei, olha o respeito Olha o preconceito Quem já viu a pessoa trabalhar com isso E ter preconceito Me ligou, rapaz Olha, desfaça o trabalho Agunha, menino Senão nós tamo aí, viu Dona Thalita